Esse é o famoso clorofito, é uma planta báscara de pequeno porte, muito semelhante a grama, suas folhas recurvadas, macias, brilhantes. Os cultivares mais conhecidos e populares são as variegadas, que apresentam folhas com listas longitudinais, brancas e amareladas nas margens ou no centro. As flores brancas e pequenas surgem na fluorescência longa no verão, após a sua floração e futificação, formando-se pequenas mudas de clorofito ao longo das inflorescências. Essa planta é de fácil cultivo, pouco exigente em manutenção, sendo bastante comum seu plantio em vaso suspenso, cesta suspensa, vaso suspenso, em jardineira, onde o seu aspecto pendente é bem valorizado. Ela adapta-se muito bem a interiores de residência, também pode ser aproveitada em canteiro para fazer desenho, ou moldaduras, ou até como forração, mas ela não suporta o pisoteio que nem a grama. É claro que não. Deve ser cultivada sob pleno sol ou meia sombra, em sol da fértil, né? Leve e enriquecido com matéria orgânica, com regas regulares. Suas raízes grossas, com boa reserva de nutrientes e água, a torna tolerante a pequeno período de seca. Ela aguenta bem a seca, né? E também tolera o frio aqui nosso subtropical, né? E ela multiplica-se muito bem por divisão de torceira ou pela separação das mudas formadas na inflorescência. Bom, vamos ficar por aqui. Inscreva-se no canal, clica no sininho aí. Falou, beleza? Fechando.